A CIDADE NO BRASIL 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 Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado É com grande alegria Que estou hoje aqui mais uma vez Aqui na Escola da Fé Da Paróquia Salve de Sumarte E nessa alegria Nessa certeza Vamos ver juntos Proclamar Aquele que é o Senhor O Senhor das nossas vidas Que nos faz caminhar Na certeza da eternidade Então assim Alguns já me conhecem Mas eu me chamo Cícero Sou da comunidade Da Aliança Sais Luz Co-fundador E aqui Venho junto com vocês Também Aprendermos juntos Ao mesmo tempo Sobre tudo aquilo Que a igreja Como mãe Ela nos oferece E assim Termos a certeza Que nós Nós somos ófãos Temos o Pai Temos o Pai Do Céu Temos a certeza Na maternidade Temos a mãe Também Maria Mas a mãe Como fala agora Esse magistério A igreja Que não deixa Aqueles Que são Com certeza Que busca viver A santidade A não ficar Assim Perabulando No mundo Mas viver Essa constância E na busca Da verdadeira Alegria Eterna Amém? Amém Então hoje Né Temos A falar A falar De um tema De um assunto Que é muito amplo E muito rico Não apenas Um assunto também Eu digo Com toda convicção Nós sabemos Que É Um Mandamento Que Nos dá Um Afínco Nos dá Um impulso Para Permanecermos E Buscar cada vez mais A pureza E estar Em estado de graça Para nos encontrarmos Com o Senhor Que é o sexto Mandamento Que é Não pecar Contra a castidade Mas O tema A ser Referido Já vem como Uma Pergunta Como Um questionamento Por que A castidade Incomoda Tanto Você que Está aí Vendo Você que Depois vai ver Também Outro momento Esse vídeo Pode se questionar Você mesmo Por que A castidade Incomoda Tanto Né A castidade Para muitos Né Ela é Motivo De chacotas Brincadeiras E assim A sociedade Vai levando Com que Assim Ela se torne Mas Como assim Dizia no início É um mandamento Ou seja Não é uma coisa Inventada por um homem É divino É de Deus E Deus Quer Que todos Sejamos santos Como Ele E é santo É assim Como eu dizia Hoje para uma pessoa Deus Seja Ele Por tantas coisas Tantas maravilhas Que Ele nos oferece Para nos aproximar Dele Então assim Como os mandamentos Como os sacramentos Então a castidade Né Ser casto Pois estamos vivendo Né Assim partilhávamos Agora há pouco E estamos vivendo Uma sociedade Muito difícil Estamos vivendo Uma sociedade Hoje Principalmente Que a castidade Ela Já está Banalizada Você chega Na faculdade Você chega Nas rodas De amigos Quantas Quantos confrontos Contra a castidade Por quê? Porque não conhece O valor Não conhece O sentido Do que é castidade Então A sociedade Hoje Está assim Oferecendo sexo A tona Né Nos meios De comunicações Nas redes sociais É na TV É nos jornais É nas músicas Onde isso Vai dando Ocasiões Que Aquele Que ainda Não fugiu Aquele que está Frágil A cair Então Tem que se a cair Mesmo Contra a castidade O pecado A castidade Então a sociedade É Tantas Deformações Paulo fala Que nós somos Que o Senhor Diz que somos Templo Do Espírito O Catecismo Diz que Lá no começo Do mandamento Do sexto mandamento Que Deus criou O homem Deus os criou O homem e a mulher E somos criados Em margem semelhança De Deus Veja que coisa linda Em margem semelhança De Deus Então É A sociedade Deforma E está Cada vez mais Querendo trazer Essa caricatura Impura Né Entrando Assim como Pedro fala Na sua carta Que o inimigo Ele entra Melhor dizendo Ele dá volta Como o leão Para dar o bote Então assim Tenhamos cuidado Já até Exorta vocês Que Escuta Os presentes Nos exortamos Exortamos mesmo Tenhamos cuidado Pois o inimigo Está constantemente Né A dar As voltas Para que Se tiver uma brecha Ele E quando Dá a brecha E quando Dá a brecha Ele bagunça Ele bagunça E voltando Esses pontos Da sociedade Dos meios De comunicações Da internet Né O comércio Do sexo Né O comércio Do sexo E é dolorido É doloroso Mesmo Aos olhos Daqueles Aos nossos olhos Aqueles que Buscam Constantemente Né A Vivência Da castidade Da santidade É como diz uma canção Da comunidade Canção nova Somos Senhor Tua igreja Que aguarda e espera Tua vida gloriosa Que o Senhor Nos encontre em paz Puros e santos Puros e santos Que o Senhor Nos encontre em paz Puros e santos Porque Jesus Assim Veio para Restaurar Veio para restaurar A Castidade Que foi perdida Pelo pecado De Adão e Eva Ele veio restaurar Então Ali entrou Com Adão e Eva Depois do pecado Que eles cometeram Então entrou Todas as Consequências Que assim Nós já sabemos Que o pecado Que o pecado Causa Quando a pessoa Adere E se inclina Né Ao pecado Que se veja Ser dominado Ao pecado Mas Assim Voltando ainda A esse ponto A sociedade Né A gente vê as músicas A gente vê as crianças Que sonham ditas Pelos desenhos Pontos desenhos Infantis Na nossa época Eu já estou Na casa dos 40 Né Então na minha época Ele não via Imoralidades Que os desenhos animados Não via Via Sem conflitos Brigas Mas é comum Mas não via Imoralidades Que levavam Aqueles Espectadores A fazer o mesmo Principalmente A tirar A sua Virgindade Graças a Deus Eu me casei Vou fazer 13 anos Que eu sou casado Na igreja Católica Apostólica Romana Mariana E Mariana E Me casei virgem Junto com a minha esposa Nós casamos virgem Ela não pode estar aqui Em outro compromisso Santa Cláudia Somos em missão E então Não foi fácil Somos seres humanos Tínhamos desejo E O que é necessário Quando acontece E esses desejos Que eles querem Superar Né Os impulsos São maiores É pedir A virtude Da temperança Como diz o catecismo A virtude Da temperança Pois ela Nos dá Firmeza Nos dá coragem Vigor Para Enfrentarmos Né Esses Esses Desordes Porque é o domínio É Como assim Posso dizer Que já foi militar Temos que ter Esse policiamento Essa vigilância Essa vigilância Que Paulo fala Lá no Efésio Prontidão Prontidão O noivo Né O Casado Porque a castidade Vocês sabem Né Que temos o conhecimento Que a castidade Não é apenas Para quem é novo Não É para todas As fases Da vida Para o solteiro Para o noivo Para o casado E para o piúvo Né E para o piúvo Para todos os estados De vida A castidade Né E ninguém Vem a dizer Que porque é casado Não consegue ser castro Isso não existe Quem é casado Consegue ser castro Sim Né Quem é casado Quem é noivo Quem é solteiro Eu fui solteiro Eu fui noivo Né Eu sou casado Sou do estado Casado E Por que é isso É como diz a própria O próprio O questionamento Por que a castidade Incomoda tanto Por que Porque o mundo Para analisar O mundo quer Maquiar Manchar A pureza Que Deus deixou No mundo Distorcer Distorcer Quantas doenças Veneras Se encontram Né Mas por que Porque não praticam A castidade Camisinha Camisinha Não é o remédio Mas sim a castidade A castidade Para você que é jovem Para você que está namorando É a castidade É a castidade E O catecismo Diz que A castidade Ela Como eu falei Que Jesus veio Para restaurar A criação Na pureza E tem duas formas De virtude Que se Revela Na castidade Que Como comporta A integridade Da pessoa E a integralidade Da doação De si mesmo A integridade Da pessoa Porque a pessoa Você tem que analisar A sua vida Você mesmo Fazer Seu exame de consciência Você tem que estar Realmente Convicto Da sua vida Da sua importância Que Deus lhe criou Que Deus quer lhe ver Santo Que Deus quer lhe ver Puro Né Porque é assim Olhemos Para Jesus Ele é o modelo Principal Ele é o modelo Principal De castidade É Cristo É Jesus O modelo principal A voz de Santíssima Com certeza Mas para todos Jesus É o principal Modelo De ser castido E quantos Homens de Deus Quantas mulheres De Deus Não Renegaram A sua fé E não renegaram A sua castidade Quantos mártires Quantas mártires Santa Lucia Santa Lucia E outras Vigies Belíssimas Mulheres Que assim Mesmo que foram Sambuladas Acapitadas Trituradas Mas não Negaram A sua fé Para perder A vegetade E antigamente Quantas Mulheres Sofreu Por isso Muitas jovens Muitas jovens E graças a Deus Assim no Brasil Como o nosso irmão Val passou Temos Teremos a graça De ter três virgens Mártires Mártires Que não Se entregaram Que força foi essa E me faz lembrar Justamente O que Passaram Aqueles três jovens Da fornalha Não negaram O seu Deus E foram colocados Na prova Na prova No meio Do fogo Aumentaram A qual De darem Sete vezes Mais Olha que coisa Sete é o número Da perfeição Da perfeição E ali Estavam passeando E o anjo do Senhor Estava com eles As setas jovens Também Que Com mártires Então É isso O mundo Hoje está Como esse leão Ou está não Ele é esse leão Com garras Afiadas Com a boca Escancarada Para principalmente Arrancar E matar A juventude Na pureza Na pureza Então assim A integridade da pessoa O comportamento Nós temos que analisar Nós temos que refletir O nosso comportamento Como eu estou comportando Temos que Assim Como batizados Né Todo batizado Então já traz Essa vocação Essa vocação Todo batizado Já traz a vocação Da pureza Já traz A vocação Da santidade Né Temperança A temperança A temperança O que é a temperança É o equilíbrio É o domínio É o domínio De si mesmo Né É o domínio De si mesmo Para que não Caia Então realmente Né Não é fácil Não é fácil Mas Pela graça Na Fidelidade ao Senhor Participando De momentos Que Divulgas Né Divulgas Quando alguém Convida Um jovem Uma jovem Um doido Sei lá Até providou São convidados Para Determos lugares Né Vem Amigos Que insinuam Que vai ser bom Aquele lugar Chegar lá Realmente está A pornografia Rolando Né Que daqui a pouco Vou falar Que são as ofensas Da castidade Né É a pornografia É a fornicação Né Masturbação Tudo isso São ofensas Contra a castidade A pureza Né Mas Volto nesse ponto A temperança Os santos Têm essa temperança São Francisco de Assis E Francisco de Assis Olha De me lembrar Agora Coloquei aqui Mas Francisco de Assis Que é um dos Que sou devoto Também Dos santos Que sou devoto Quantas Tentações Né Tentações Ele teve Mas Nunca Ele deixou De virar as costas Para o mestre Ele se voltava E corria Encontro do mestre E assim Descia E Francisco Que era jovem Francisco Que tinha as suas Antes Antes De estar No caminho Da conversão Ele tinha Sua vida Normal Como jovem Na profundidade Mudana Como também Santo Agostinho E mais Mas Homens Que viveram Buscaram Depois da conversão A integridade De si mesmo Quando eu busco A integridade De mim mesmo Olha que coisa linda Que fala no mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Como a si mesmo Então eu não vou querer Não vou desejar Fazer mal O próximo É quando alguém Que namora Que vai trocando De namorada Como se fosse um beijador Beijando De frô e frô Vice-versa Homem e mulheres E não tem Uma centralidade Né Busca Porque você Que paquera Você que namora Primeiramente A paquera Chega no namoro A loibada Busca O matrimônio A ter família Porque não é assim O namoro Não é uma coisa Descartável Se não der certo Louvado seja Mas eu não posso Estar assim Usando Desse momento Agora De conhecimento De namorar Vou trocar Como se estivesse Trocando de camisa Trocando de calça Trocando Sei lá De estação De rádio Não Um namoro Temos que ter Um namoro santo Lembro eu que Nas Minhas É Idas e voltas Com a minha namorada É eterna Ana Cláudia A gente tinha momentos Que Íamos juntos Para a missa E depois da missa Ou em qualquer outro momento Na semana Marcávamos para rezar Porque a oração É o escudo Que te protege Contra todas as coisas Que querem nos ofender Nos causar Causar mal Causar o mal Então é importante Para todos A busca Fugir E alimentar Mesmo O coração A alma Com essa graça Ser puro Ele dizia A música É uma música Diz Somos Os seus pensamentos Mesmo nesse tempo De pandemia Porque pandemia Não é desculpa Para ninguém Estar mais perto De Deus Não Estar distante De Deus Não A pandemia É É mais Momento Para estarmos Mais próximo De Deus Não é desculpa Para me afastar De Deus A pandemia Não Quando a pandemia Veio Deus já estava Deus já existia Porque Deus é Ele é o sou Ele é o grande Eu sou Então Deus Existe Então assim Então assim Vejamos A importância Da vida Do casal Do jovem Do namorado Do viúvo Do viúvo Da viúva Veja só Irmãos aqui presentes E você que Assiste Hoje Deus é muito maravilhoso Eu partilhava Com minha esposa Agora no termo Da tarde Que Até a leitura De hoje A liturgia do dia A primeira leitura Fala de castidade A liturgia Do ofício divino Das orações Das horas O ofício das horas No caso A liturgia das horas O hino de hoje Fala de castidade A primeira leitura De hoje Fala assim Exortando E pedindo Que as senhoras Com seu testemunho E principalmente As senhoras Viúvas Tivessem Esse cuidado Para viver Na modalidade Da potência Ensinando Aqueles Mais novos A andar Na integridade Do apoio do senhor Com seu testemunho Imagine Uma pessoa idosa Estar nos prostíbulos Imagine uma pessoa idosa Um viúvo Estar Assim Tuna Não Mas viver Com a mente Com o coração Com essa razão Com essa fé Do senhor E hoje Como eu dizia Na liturgia das horas De hoje De edição Leal Magno Também E Falava da vida Casta Temos Olhares Castos Pensamentos Castos Escutar Mesmo A música Aquela A secução Os gestos Essa fuga Para você Que tem Facilmente Essas quedas A questão Das ofensas Daqui a pouco Eu vou falar Mas A integridade Da pessoa Assim A vivência Da temperança O equilíbrio Com o caminho E A A castidade Também É uma virtude Moral Como eu acabei de dizer Você tem que ter Essa postura Você Com a sua virtude moral Com a sua conduta Com o seu comportamento Saiba que você Não tem Uma mancha Não tem Uma aparência Que Que está sempre Na profanidade Né No mundo Na busca De prazer Mas está buscando Aquela verdade Que Deus Com certeza Oferece E no número 2345 Do Catecismo Que também diz Que a castidade É um dom De Deus E ser o dom De Deus Como próprio Mandamento Então É para a graça Para a conversão De todos E o outro ponto Que é A integralidade Da doação De si mesmo A caridade É a forma De todas As virtudes Número 2346 Do Catecismo A castidade Leva a prática Da testemunha Da fidelidade E da ternura De Deus Então a castidade Leva a prática Da testemunha A fidelidade E da ternura De Deus Essa pureza Voltando mais uma vez É esse olhar Para Deus Esse olhar Para Deus Que te ama Que te curta Que te guarda E não Que te distancia E juntamente Com a boa Caridade Ter no coração Essa fidelidade E assim Ao ponto De tudo isso A ser colocado A castidade Ela tem as suas Formas de vivência É justamente Aquele que eu já falei Que é Pelo batismo Somos chamados Da castidade Pelo batismo Por quê? Porque recebemos Ali então A graça Do estado Da graça Da pureza A pureza É um momento Solene Solene Se batizado Se agora Incorporado 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 No caminho Nas fileiras Também Da santidade Da pureza Então o estado De vida Como diziam Os solteiros Os noivos A viúveis Os casados E principalmente Os casados Casados Tenhamos cuidado Não tenhamos Essas ideologias Que o mundo oferece Dizer que Quem é casado Não consegue ser casado Consegue sim Pediram justamente Esse equilíbrio Essa temperança Esse cuidado Eu vi Eu vi Ontem Na rede social Uma cantora Que eu não quero dizer O nome dela Então ela dizia Que faz sexo Todo dia Eu dizia Para minha esposa Meu Deus Será que ela não Esqueceu da fase Que a mulher tem Mesmo Do próprio corpo dela Que tem a menstruação Quando ela diz Que faz sexo Todo dia Então O bom entendedor Vai dizer Que ela faz também Esse momento Que é De respeito De respeito Principalmente para ela Para o organismo E tudo assim Mas Esse estado De casado É importante Porque Principalmente Casados Recém-casados Já há bom tempo Pois Chega em um local E nas rodas De amigos No trabalho Vem as conversas Perguntas Imorais Indecentes Eu trabalhei Em um local Que até se chegar A perguntar Quantas vezes Você fez A noite Com a sua esposa E você Tem que responder Com convicção E dizer Que não compete Principalmente Esse tipo De conversa Com você Com ali Que tivesse respeito E que não era De Deus Aquilo que estava Se conversando Então Tenhamos Se quer casado Tenha cuidado Tenha respeito Não entre na linha Das piadas Das piadas As músicas Que falam A questão Da imoralidade Principalmente Do conjo Casado Com a mulher Da traição O que Deus uniu O que Deus uniu Está unido Está unido Até que a morte Nos separe Está unido Então A sociedade Quer justamente Arrancar A pureza Na família A pureza Na família Onde nós Onde nós Que somos Pais Ensinamos Aos nossos Filhos Corretamente Como devem Se colocar Como andar Em qualquer situação Aí vem o outro Por trás E dar esses golpes Para tirar Aquilo que você Plantou É como um jolho Mesmo Que é colocado Melhor não ser Uma erva da linha Você planta Uma cultura Cultura Que significa Seja milho Feijão Você planta Uma cultura E ali A erva da linha Ela sai Para abafar A respiração Daquela raiz Para que ela cresça E dê frutos Assim também Nós que temos filhos Temos muito cuidado Com as redes sociais Temos cuidado Com as músicas Quantas vezes Já vi Crianças Pequenas Dançando Essas músicas Pornográficas Onde Pelo movimento Do corpo E vai deixando Deixando acontecer Externações Desejo Para adultos Moçou Não sou A favor Claro Isso é contra A nossa natureza Mas por que? Existem muitos Existem Muitos Fanáticos Aos sexos Que são Tarados Como dizem O melhor No sentido da palavra Porque Acontece Muitas coisas Brechas Que se dão Todos estão errados Aquele que pratica E também Aquele que ensina Aqueles que ensinou Falta de pudor Roupas As roupas Sem morais Como disse Paulo Ricardo Que são Costuradas Na falhata Do inferno Falta de modéstia Falta de modéstia Assim A gente sabe Que Como é importante A gente estar Bem vestidos Até com roupa Simples Uma roupa Velhinha Mas Bem vestido Que Quando a gente Vai para um casamento A gente não vai De todo jeito Quando a gente Vai para um Um fórum A gente não vai De todo jeito A gente nem entra Se for de bermuda Se for de calção Se for de tolo As mulheres Não entram Aí Na casa de Deus Também é assim Nas missas E por aí vai Para ter pessoas Que tem deficiência Ou algum acidente Que tem que usar A bermuda Diferente Casos são casos Mas Quem tem o conhecimento Que sabe Como Cala a perna Tem que dar Esse testemunho Então Essa modéstia Essa pureza Também Do seu corpo De conservar Conservar Aí é onde entra Agora Que o Catecípulo De as ofensas A castidade Que são As desordes Que justamente São esse ponto Que é Mais Batido de frente Que a sociedade Ela Vomita Para que Um cachorro O cachorro O cachorro Vomita Você que já criou O cachorro Sabe muito bem isso O cachorro Vomita E come seu vômito Ele tem essa natureza Ele come seu vômito Ele retorna Ao seu vômito Você está achando No jeito Mas é assim mesmo Porque é um pecado Que faz isso Quando Você Peca O pecado Aumenta E você vai Vomita E vai Busca mais Saciado Aquilo que não presta Aquilo que não presta Quando não se tem A deferência e o domínio Claro que Todos os dias Somos constantemente Tentados a pecado Mas todos os dias Somos também Levados a conversão A conversão É diária Constantemente É diária É a virtude É ter fé É confiança Então assim As ofensas A castidade Pela desordem Então vem a luxúria A luxúria A luxúria Que está demais Vem também A própria Fornicação A masturbação A pornografia Prostituição O estrupo Tudo isso São ofensas Contra a castidade E é justamente isso Que hoje A sociedade mal oferece De bandeja Para todas A amiga A oferece Tudo Principalmente A luxúria A pornografia Que é O sexo Antes do casamento Não é assim Muitas virgens O homem Ou mulher Se perdeu A luxúria Se arrependeu Confessa-se Se confessa Volta até a tua vida De novo A tua integridade De novo Com Deus É como dizia Foge Das ocasiões De pecado É Como diz a palavra Foge Da serpente Foge da serpente Como foge do pecado Fugir Fugir da serpente É também assim Fugir do pecado Então você que Perdeu a luxúria Você não está De fora De dizer assim Ah Está escanteada Tu não vale mais nada Não Deus te ama Deus te ama Deus não aceita O ato Que foi feito antes Que não foi Num momento certo Hoje não tinha nem Casado Mas assim Volta até a eternidade Confessa Se você Não pode confessar Mas volta Procura caminhar Com pessoas Que te levam Né A essa eternidade A essa pureza A assunto Busca a ler a Bíblia Busca a conhecer o Catecismo Busca a conhecer a vida dos santos Até a vida de uma santa Que foi Que não Que negou Né Que em caso Não Deixou que assim Tocasse Né E assim Você está aprendendo Vai conhecendo O valor Que você tem Vice-versa Homem e mulher Homem e mulher Então assim Diz aqui no Catecismo A luxúria É um desejo Desordenado Ou de um Ongoso Desregrado Do prazer venérico O prazer sexual É moralmente Desordenado Quando é buscado Por si mesmo Isolado Das finalidades De procriação De união É aquela pessoa Que é doente Né Doente pelo sexo Tudo Né Como eu dizia Respira sexo Não é assim E Esse prazer Esse Como Só Pensasse E buscasse Realmente A vivência Da luxúria Outra ofensa A castidade Né Que é a masturbação Se deve entender Que é a excitação Voluntária Dos órgãos genitais Onde Sim senhor Tu fala do artigo De aquela Como assim Sim Então Número Número 2352 Onde está Relacionado As ofensas A castidade Número 2352 Onde fala da luxúria 2351 E Da masturbação 2352 Que é um pecado Né É pecado Onde Voluntária Fazer Excitações Voluntárias Dos órgãos genitais Afim de conseguir Um prazer Venérico Tanto O magistério Da igreja Na linha De uma tradição Constante Como O senso moral Dos fiéis Afirmam Sem hesitação Que A masturbação É um ato Estrês E gravemente Desordenado Por que Que causa Causa doenças Também Você vai Não pode Contra Contra A natureza Temos também A própria Formificação Que é a união Carnal Fora do casamento Entre homens Entre homem e mulher Livres É gravemente Contrária A designa Intimidade Das pessoas E da sexualidade Humanas Número 23 53 A pornografia Número 23 54 Consige em retirar Os atos Sexuais Reais E simulados Da intimidade Dos parceiros Então a pornografia Vamos estudar um pouco Nesse ponto A pornografia Ela é Não é da hora A pornografia Ela é oferecida Há muitos anos Há muito tempo Que ela é oferecida E Principalmente A juventude A juventude E também Adultos Dossos Ela é oferecida E assim eu conversava Com algumas pessoas Da igreja Por trás Por trás Dessas Pornografias Prostituições Sempre tem Alguém mais velho Ou seja Porque Que estão atingidos Só na juventude É os jovens Na maioria das vezes É a juventude Que é atingida Então sempre tem Um idoso Na verdade Perico Perico Que Tem Essas empresas Pornográficas Pornográficas Que Tia Suca Deiro Desses jovens E assim Vão vivendo Vão se Colocando Dessa forma Para que Assim Vivam Mas não é Da vontade De Deus E Paulo diz Nosso corpo É templo Do Espírito São Paulo diz Nosso corpo É templo Do Espírito Então o mundo Ele respira Sexo É como diz também Que nós somos Sacrários De Jesus Somos sacrários Somos sacrários Tem que estar Em estado de graça Isso Estado de graça E essa constante De ser Esse sacrário E É querendo Cada vez mais Querendo Degridir a criação Do Senhor Querendo Degridir mais A criação Do Senhor E Imagine As revistas A falta de respeito É tipo Budor Que tem Essas revistas Pornográficas Nos filmes Pornográficos Em aplicativos Desenhos Desenhos animados Desenhos animados Agora Como dizia Antes não tinha Hoje E Desenhos orientais Tanto Assim De bandeja Oferece A Pornografia E desenhos animados Para adultos Para adultos Sabia disso? Desenhos animados É Desenhos Já Tibi Tibi Jogos Muitos aplicativos Então É aquilo que Paulo Fala também Para comunidade Efés Estado de Providão Então Volta assim Para nós Porque Tenhamos Essa Providão Tenhamos Essa Vigilância É como Cristo Falou Para os discípulos Orar Orar Os dois Andam Junos A Oração E A Vigilância A Disciplina Que era Essa palavra Que eu estava Procuro lá Atrás Como os Militários A Disciplina Temos que ter A Providão A Disciplina Nosso corpo Nosso olhar Padre Paulo Ricardo Tem Uma das Suas Informações Que ele Diz Acho que Ele Seja ele Que ele Vê A moça De short Olha Que somos Podemos É proibido Elogiar Um homem bonito Não é proibido Elogiar Agora você Trazer Aquele desejo De ter uma Relação Com aquela Pessoa Aí é Diferente Ele Viu E Teve Uma vista Não Continuou Ele Não Consentiu O Consentimento Que aí Onde entra O pecado O pecado É a brecha Que eu dizia Consentimento Ah Normal É aquela coisa É normal Todo mundo está vendo E não é assim Quando se consente Então acontece O pecado É onde você Vence Fugindo Você não enfrenta Só que enfrentou Foi Jesus Só ele Só Cristo É vencer Fugindo Nós vencemos Fugindo É fugir 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 É quando alguém Seja um homem Uma mulher E vice-versa Ela está Em algum lugar Como você Acostuma andar Ou vem alguém Com uma conversa Muito doce A crescer Sem coisa Diferente Aí você tem Que ter O discernimento O discernimento Aonde vai chegar Aquela conversa Você que viaja Só Você que viaja Em grupos Você que trabalha Viajando Tenha cuidado E por que vai por aí vai não é proibido fazer amizade não é amizade também é um grande é virtude, é tom Jesus tinha amigo, e quem era o melhor amigo de Jesus? Jesus tinha amigo então quer dizer que a amizade é também sabia, é santa então devemos fazer amizade e por isso mesmo no mundo de hoje mas tenhamos cuidado com as diversas formas de amizade, as conversas mais uma vez volto nesse ponto nos aplicativos, nas redes sociais ah, não estou com sono vou ver o aplicativo vou olhar aqui interessante, não está com sono fica com vigor para ver determinadas ações na internet, na tv, um filme mas quando se pega ou se pede para fazer algum estudo ou pegar o catecismo algum artigo, resalteço aí vem um sono, vem aquela molebolência aquele que você já conhece vem a preguiça porque a preguiça é ela vem com tudo ela vem já balançando para que já caia nessas coisas mas quando a coisa é a palavra de Deus que te leva à pureza aí o inimigo, é isso que eu estou dizendo o inimigo faz de tudo ele faz de tudo impressionante ele impressiona você e nas ladainhas nas orações marianas elas são muito importantes que diz em uma das orações diz assim que até o fim o moribundo até o último suspiro na morte o inimigo está lhe rodando a fase moribunda e vai rodar vai rodar a volta para que pegue aquela alma por isso que nós rezamos na hora da nossa morte amém minha gêmea nós não estamos brincando com coisa pequena não mas Jesus venceu venceu ele mesmo disse coragem ele já falou coragem é vencer o mundo eu vencer o mundo então assim essa luta essa busca essa fidelidade de remar contra a maré é isso é remar contra a maré remar contra a maré então a escritura a bíblia ela nos ajuda as leituras como eu acabei de falar hoje hoje a primeira leitura de a carta de São Paulo ao Tito de São Paulo ao Tito capítulo 2 versículo 2 versículo 3 e 4 que fala do jovem e do doze da viúveis da castidade a senhora que é viúva ou viúvo mas na leitura fala justamente relacionar a senhora a viver a castidade e também ensinar né aqueles que são mais novos até essa vida pura também e a castidade é o melhor remédio né o melhor remédio eu não lembro qual o santo que ele fala né mas eu vi essa semana eu estava numa conversa e uma pessoa falou que questão das doenças venérias tem o contexto dos venérias se coloca o uso logo de camisinha mas eu dizia que a melhor forma para evitar esse é cast a melhor forma de evitar as doenças venérias é a castidade sempre foi se alguém sabe de outra coisa me diga mas sempre foi a castidade então está aí essas mártires está aí esses mártires que foram fiéis até o fim se for fiel um pouco ele me confiará muito mais né esses jovens na fornalha foram colocados por não inclinar-se ao Deus do liberador né mas quantas vezes também somos motivados e quantas vezes nós conhecemos a centenária nessas pornografias a viver na imoralidade na impureza na impureza e principalmente no tempo do carnaval né ah no tempo do carnaval quantas coisas acontecem acho que é um dos momentos mais difíceis né para aqueles que conhecem a Deus e ver os seus irmãos se perecendo porque é uma alegria para todos que com sua vida se dedica doa-se a Deus eles querem também almeja que todos aqueles que ainda não conhecem a Deus né que não conhecem a Deus também tem a mesma certeza tem o mesmo desejo de buscar a Deus né a alegria que o mundo oferece ela é feita eu não sei se você escutou o barulho desses fogos agora é assim a alegria do mundo é um explodir e depois não tem mais nenhum barulho mas a alegria que vem de Deus a alegria de Cristo ela é eterna permanece e felicidade com Jesus não é ilusão é eternidade é eternidade então no momento do carnaval nas micaretas né então parece que é como o que já estudeu o dado está solto está solto e Deus com certeza na sua poesa na sua santidade ele olha para os seus filhos né o pastor Paulo fala também que tudo tudo posso mas em tudo me convém é como Paulo diz né tudo posso né tudo me é permitido mas em tudo me convém eu disse em uma pregação dos semanas um chameleiro sobre isso tudo me é permitido né a praia ir ao cinema né e ir ao show bom com certeza de músicas sabias que não adquiriram a imagem da moralidade da tua moralidade da tua esposa da mulher aí você que você quer casar e você vai para um show de funk do passe não porque você vai escutar coisa lá que não tem nenhum sustento base para a tua vida de família para os teus filhos você vai se apelhar você vai lidar com a sua esposa você ah vai ter discussão você pode chegar vou dizer até morrer até morrer mas muitos viram-se as costas é como lá no tempo de estamento cabeça dura coração de pedra cabeça dura e coração de pedra mas tudo é no tempo um dia uma dessas pessoas pode voltar-se para Deus e converter-se mas temos também esses cuidados esse discernimento para não estarmos em caminhos fofanos então assim como mandamento da lei de Deus e como Paulo me fala que tudo não é permitido mas de tudo me convém pensamos sempre ao próprio Deus que possamos ter essa postura essa postura de como Paulo aí gostou estou falando tanto de Paulo porque Paulo para nós na época agora na época que nós vivemos tudo ele veio oferecer porque Paulo nas comunidades que ele foi coisas aparentemente que hoje acontece acontecia também lá e piores também mas parece que hoje piorou está pior que o Sodoma e o Gomorra hoje está pior que o Sodoma e o Gomorra e assim Paulo ele orienta e fala da vida do homem novo e do homem velho homem novo e homem velho essa briga constante que nós temos porque o homem velho ele quer sempre se inclinar eu vou contar assim até para não vou quebrar o momento mas tem a ver porque o povo de Deus o povo hebreu quando com a sua cabeça dura com essa resistência porque dava muito no deserto se tira fome se tira sede que é natural o corpo se tira fome se tira sede é natural e assim começaram as reclamações lá no Egito tinha comida bastante tinha água tinha tantas pessoas eram os escravos mas tinham tudo isso tinha cebolas tinha pipinhos tinha cebolas essa semana peguei uma condição peguei uma Kombi eu estou rindo porque foi achei que veio logo essa imagem quando eu peguei a Kombi aí na Kombi uma moça falou assim olha está rolando um monte de cebolas aqui embaixo da Kombi e tinha alguns irmãos também evangélicos que estavam eu tinha pouco que costumava dizer é porque eles estão com saudade do Egito essas cebolas estão aqui na Kombi eu pergunto assim alguém está com saudade aqui do Egito é porque tem cebola já chegou aí eu fiquei pensando rindo mas assim veja porque aí sim quando a briga do homem velho o homem novo o homem velho sempre está inclinando-se a queda o pecado mas é necessário descer descer e ser fiel aquilo que pede a própria ensina a igreja eu vou mandar nosso irmão aqui passar algumas imagens de alguns pensamentos de alguns santos e você pode até acompanhar aí o que é alguns santos por exemplo Santo Afonso o que ele fala sobre a castidade Santo Afonso grande santo ele fala aqui meu irmão se queres também tornar-te caro ao coração de Jesus e merecer as suas externas constelações procura primar na castidade não vou ler todo ou seja procura o princípio procura a fidelidade da castidade pode passar outro e aqui um texto da homilia que teve na missa do evangelho diário ser puro para ser casto e eu lembro muito claro de São José São José que teve um grande exemplo testemunho de fidelidade à castidade pode passar outro aqui está lá embaixo São Bernardo de Caraval mas eu peguei lá do Paulo Ricardo pela humildade é que se obtém a castidade ser humilde reconhecer a busca dessa virtude desse dom como dizia no início algumas pessoas que se perderam novos a vegetar não estão perdendo volta a busca da integridade e São João Bosco São João gostos precisando da juventude a juventude esse grande homem que assim você testemunha de vida os mais eficientes o mais eficiente defensor da castidade é o pensamento da presença de Deus belíssimo pensamento com belíssimo conceito de tese o mais eficiente defensor da castidade é o pensamento da presença de Deus porque aquele que está está com Deus Deus está presente então por isso que os mártires as mártires venceram porque Deus com a sombra dele com a sua mão poderosa com o dedo dele que é o próprio espírito que é o dedo de Deus e assim esses mártires esses homens de Deus venceram a presença de Deus nessa situação e para concluir essa imagem que a nossa mãe de Santíssima Maria modelo também de ser castra para as mulheres para os homens também de Maria e essa oração abaixo que diz assim a ti ó Madre Maria a ti ó Mãe de Maria ofereço meu coração saudade salvado salvado saudade né a tradução mas assim a ti ó Mãe de Deus a ti ó Maria a ti ó Mãe Maria ofereço meu coração salva-me isso salva-me oferecer a Maria nessas horas difíceis né nessas horas de tentações então assim o que os santos tem a nos ensinar você tem a graça nós temos a graça de ver pega o catecismo pega aí a rede social e veja a vida desses homens e mulheres em Deus amém amém eu dizia isso que é amplo esse assunto é amplo e rico muito rico e nós vamos conversando vamos dialogando e está havendo coisas está havendo situações de exemplos de querer falar mais e é assunto para dois, três dias é uma semana toda né que é lei de Deus é mandamento né Deus que quer uma pergunta assim é em relação ao religioso religioso religiosa né a questão da castidade os consagrados é uma coisa que se impõe ou é assim é um como tu me fala primeiramente justamente que é o desejo de si mesmo como fala no começo do catecismo né que é a eternidade de si mesmo é um desejo voluntário né voluntário você escolheu você você quis você quis como eu dizia mesmo que já tinha perdido a virginidade mas você voltou né a esse caminho então você busca nas orações você busca na vivência comum nos sacramentos nas orações estar nesse estar nesse estado permanecer nesse estado e assim viver como Cristo assim como modelo ensinou para aqueles que assim aderiram a estar com ele amém amém e que todos os homens e mulheres de Deus santos marcos viz é intensa por todos nós por todos os estados de vida né nessa luta de proteger aquilo que é puro é como tesouro né é sermos guardiões da fé guardiões e a escola da fé com certeza traz essa e tem essa virtude né todos somos chamados né todos somos chamados a ser defensores da fé todos somos chamados ah Cícero eu não tenho jeito eu não tenho até no teu silêncio tu és um defensor da fé no teu silêncio tu podes né aí falar e proteger você pode ser um homem mulher de Deus no silêncio nas suas orações nas suas súplicas né nas suas ações ações no seu comportamento para que nada venha corromper aquilo que ele quer que é fora né e voltando a uma das orações Mariana no ofício né que fala também da caixa de dados então Maria sempre está ao redor como essa mãe cuidando de seus filhos para que não pereçam então que você na sua casa nós aqui presentes pensamos sempre ao Espírito Santo para que possamos permanecer firmes edificados na rocha verdadeira que é Cristo na sua palavra o verbo se fez carne e habitou entre nós que a luz do Espírito Santo te ilumine que a luz do Espírito Santo ilumine teus pensamentos teus sentimentos teus desejos tuas vontades te controlem né e que os impulsos do teu coração seja para o bem seja para a pureza assim nesse momento difícil que você tenha assim as tentações clame por Deus chama o Senhor peça a ajuda de Maria chama pelos santos né nós não somos sós nós temos o Senhor temos os nossos amigos nossos amigos são os santos porque os santos são amigos de Cristo né uma convenção resumida né que eram os santos amigos de Cristo fiéis amigos fiéis zelosos a Cristo então somos também convidados e principalmente nós você que é batizado se você é batizado batizado o Espírito Santo está sobre ti né o Espírito Santo está sobre ti então ele te dá força ele te encoraja e ele virá ao ter encontro com o Paulo fala de Romano né Paulo aqui né intercedeu muito né Santo Antônio também não de fé né São Paulo fala a carne aos Romanos e outra assim o Espírito vem em auxílio as nossas fraquezas as nossas necessidades né ele vem em auxílio as nossas fraquezas e as nossas necessidades tudo aquilo que nós estamos pensando pensando mesmo desejando a fazer e às vezes não temos conhecimento pensamos ao o Espírito Santo que ele nos dá né ele nos dá ele nos dá e nos ajuda né é como o outro fala eclesiástico o Espírito Santo ele é educador da alma então ele educa nossas almas educa nossas almas a viver a eternidade no caminho da pureza amém amém salve rainha mãe de misericórdia vida doçura esperança a nossa salve a vós bradamos degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemelos chorando mistivado e lágrimas e a vós advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos amados e depois deste desterro mostrarem Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos da promessa de Cristo amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a todos amém 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 esse missionário levando cada vez mais a palavra de Deus para as pessoas aquelas que necessitam e trazendo cada vez mais pessoas para o reino dos céus por isso entregamos Mãezinha interceda por ele por sua família por toda essa sua missão que ele consiga trazer cada vez mais almas para o reino dos céus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém amém